O Minuto da Câmara Municipal de Santa Maria está no ar. Fique por dentro das atividades do Legislativo, agora! A presidente da Casa, a vereadora Cida Brizola, cumpriu agenda em Porto Alegre com reuniões no Tribunal de Contas e em secretarias do Governo do Estado. A obra de ampliação do Parlamento esteve em pauta. Confira mais detalhes em nosso site. A mesa diretora realizou a primeira reunião de trabalho na última quinta-feira. A atividade teve a finalidade de alinhar as ações que serão adotadas durante a gestão. São integrantes da mesa diretora de 2019 a presidente Cida Brizola, a primeira vice-presidente Lucie Duartes, a segunda vice-presidente Deile Silva, o primeiro secretário Alexandre Vargas, o segundo secretário Leopoldo Chulac, o alemão do gás, e, como suplentes, os vereadores Admar Possobon e Daniel Diniz. A Associação de Paz e Amigos do Autista de Santa Maria, Quirom, e a Associação Colibri estiveram na Câmara pedindo apoio dos parlamentares. As entidades solicitaram ajuda na interlocução com os deputados federais para a atualização da lei, que concede benefício a pessoas com deficiência. Na próxima terça-feira, dia 5, acontece a reunião representativa do mês de fevereiro. Os vereadores, integrantes da mesa diretora e, pelo menos, um vereador de cada bancada, devem participar da sessão, que acontece às 9 horas, no plenário da Câmara de Vereadores. Acompanhe também as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria, no site, nas redes sociais, YouTube e Facebook, no canal 16 da NET e no canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.